A Vem a Maria Fumaça A Vem a Maria Fumaça A Vem a Maria Fumaça Manda um cachimbo fazendo a rua Todo mundo fica todo pra saber O que é que a marinha tá fumando Quem será a fumaça do cachimbo da marinha Segue a cabeça, sai do amor Abreia Maria Fumaça Abreia Maria Fumaça